A Angela Davis costuma dizer que negro é uma revenção da modernidade para justificar a escravidão no mundo. No ponto de vista prático, o que separa um indivíduo negro de um indivíduo branco? Duas questões centrais, a construção social do que gira em torno de ser negro e a condição de vida que o indivíduo negro vive, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Mas se a gente for pensar especificamente no Brasil, sobre o aspecto do que é ser negro, é importante a gente pensar a forma como se deu a construção dessa identidade no nosso país. Primeiro, com a vinda dos africanos para cá, ter as idos através da escravidão. Segundo, do mal-estar histórico que é a escravidão no nosso país, porque não se discute a escravidão como deveria se discutir para entender, de fato, a origem dos negros que vieram, qual a contribuição concreta que os negros trouxeram, estimativas que dizem que há mais de 2 milhões de corpos negros mortos na costa brasileira, jogados no navio ou que se suicidaram. Isso é um número muito alto. É quase a cidade de São Paulo. Essas questões, não se há espaço para discussão, para debate no nosso país, nem dentro da academia e nem fora. Se fala muito superficialmente sobre a escravidão. Se pensa muito sobre a questão econômica, do período pós-escravidão e como se deu essa transição. Não se fala muito de dados históricos evidentes, que não se pode negar, que são memórias como, por exemplo, cidades como Salvador ou como Ouro Preto, que são museus a céu aberto e que trazem essa narrativa. Mas não se discute qual é o impacto para a formação da consciência de uma nação, a questão do negro e do branco num país marcado por uma divisão racial, onde o modo de ser e estar é organizado pelo controle de um grupo sobre a vida de forma plena e total de um outro grupo. Esse lugar onde o indivíduo negro foi colocado e que colocou ele num não lugar reflete muito sobre a forma como as questões raciais se dão no nosso país. Um dos aspectos importantes é o processo de miscigenação, que é uma política deliberada. Não é o acaso que pessoas brancas e pessoas negras se misturaram. Tem um processo que a gente chama de limpeza racial, que é o clareamento da pele e com isso o clareamento de costumes ou esquecimento de costumes, modos e tradições que marcam o lugar. Se você for numa casa de pessoas italianas, elas vão ter orgulho em dizer a sua origem. Ah, mas eu sou de Parma. Se come tal queijo, se come tal massa, se corta a carne de tal jeito, se fala de tal maneira. Se você for na casa de pessoas da Espanha, elas vão ter orgulho em dizer de onde elas são. Eu sou de tal cidade. Se você for na casa de pessoas japonesas, os costumes que se viviam no Japão, de hierarquia familiar, de hábito alimentar, se mantêm intactos. Agora, se você visitar a casa de uma família afro-brasileira ou de descendência africana, que veio porque a família veio para cá no processo da escravidão, não se sabe quais são os costumes. Qual é a origem? Eu sou uma mulher negra que não sei de qual local da África a minha família veio. E isso me foi historicamente negado, porque nunca houve uma preocupação em organizar e nos dar acesso a essa informação. E isso não é uma coisa relevante, tem a ver com identidade, tem a ver com local de fala e com lugar no mundo. Se eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu posso ir. Se eu não sei de onde eu venho, para onde é que eu vou, qualquer coisa me serve. Esse é o processo de miscigenação. Então, foi isso que ele causou. Aliada à noção de supremacia branca europeia, de que a cultura europeia é superior às outras culturas do mundo, e não foi à toa, inclusive, que foram os europeus que foram convidados para vir para cá, no processo pós-abolição, para ocupar os postos de trabalho. Havia um processo, uma construção para que isso desse conta. E esse local de invisibilidade, esse local de mal-estar, de não se fala, não se diz, que também é um hábito brasileiro, um hábito cultural nosso, vai cada vez mais colocando não só a memória africana, mas o local, o lugar onde esse indivíduo africano da diáspora, descendente, tem que ocupar, que é cada vez um local mais invisível, cada vez um local de menos fala. Ao mesmo tempo que hoje, pelos processos naturais das tensões da vida na modernidade, há cada vez mais um redesenho dessas relações. Mesmo que de uma forma muito ainda superficial, há uma representatividade maior nos meios de comunicação, há uma representatividade maior na cultura, porém, nos espaços importantes de decisão e de construção, como a política, como as universidades, como os cursos universitários que projetam e que produzem conhecimento de forma mais impactada na sociedade, os indivíduos negros ainda não conseguem ter acesso. E isso tem a ver com esse processo histórico desse desenho, porque o local, o espaço que esses indivíduos ocupam, não permite que eles possam transitar para outros espaços. Nem todo pobre é negro, mas a maioria dos negros são pobres. E isso tem muito a ver com o desenho de política pública, na área da assistência social, da saúde, da educação, que pode garantir uma qualidade de vida a curto, médio e longo prazo para esse indivíduo, para que ele possa se desenvolver de forma cada vez mais plena. O que a gente vê, no entanto, é cada vez mais políticas que vão impactando de forma negativa a vida da população negra. Isso vai desde a reforma tributária, porque vai impactar diretamente no processo de arrecadação, então quem tem menos vai ter cada vez menos, até a política da previdência social, porque é o trabalhador, na sua grande maioria, negro, que não vai ter condições de investir na previdência social privada, que vai precarizar cada vez mais a condição de vida dele. Então, a dinâmica do ser negro no Brasil, ela passa por um processo de silenciamento, desde a primeira vez que o primeiro negro pisou aqui, mas também de resistência. Porque qualquer coisa que a gente pensar em termos de cultura brasileira tem a influência africana. Os hábitos alimentares, os hábitos de banho, o nosso gosto por música, nosso gosto por futebol, nosso gosto por dança, nossos hábitos de lazer, são todos os hábitos que a gente encontra na forma de organização dos povos africanos antes do período da colonização. Então, a gente traz essa memória e é uma resistência que não é, ao mesmo tempo, dita, ela não é valorizada, mas ela está colocada. O hábito de sentar em roda, o hábito de ouvir como forma de aprendizagem, são hábitos que são trazidos desse processo de colonização forçada pelos africanos. A principal característica, a principal dificuldade de ser negro hoje no país é justamente essa invisibilidade. Onde nós somos colocados o tempo todo, a todo momento. E essa invisibilidade também se dá por uma exposição excessiva. É como se fosse assim, mas vocês estão reclamando do quê? Olha quanta atriz negra tem hoje. Mas a juventude negra continua morrendo sem acesso à escolarização, sem acesso ao mercado de trabalho, sem acesso à universidade. Então, são duas faces que o capitalismo trabalha muito bem, com as duas ao mesmo tempo, e que também tem a ver com esse processo. Vamos pensar que na época da escravidão, numa cidade como São Paulo, para cada cinco habitantes, quatro eram negros e um era branco. E se a gente for pensar em termos populacional no nosso país hoje, 52% da população é negra, se autodeclara negra. Então, num país onde a maioria são pessoas negras, é assustador a gente pensar que nos principais espaços não há a maioria de pessoas negras. Se a gente for olhar aqui na sala, acho que a gente tem um bom desenho disso, que é o retrato desse lugar do ser negro. Eu tenho dificuldade de a gente poder dizer, eu acho que esse é um debate que está em aberto, que tem que ser feito, e que o tempo todo a gente tem que se perguntar, de fato, inclusive as pessoas brancas, o que é ser negro. Porque boa parte da referência sobre ser negro, para nós negros, foi passada por pessoas brancas, de falas, locais, costumes, por uma questão de não saber a nossa origem. Ao mesmo tempo, há um processo de resistência, de criar uma identidade negra, mas que é um campo em disputa e que precisa ser pensado, não só pela sociologia, não só pela assistência social, pelo serviço social, não só pela educação, mas pela filosofia, pela economia, pelas ciências políticas, de uma forma a construir mesmo essa identidade e esse lugar, num país miscigenado, que é o país, nosso país, e num país onde as tensões raciais acontecem dentro dos presídios, dentro das favelas, e que precisam sair desse espaço para que a gente possa repensar esse lugar, onde o indivíduo negro foi colocado, historicamente, e que precisa ser revisto mesmo, para que, inclusive, o nosso país consiga entender a sua própria identidade. Acho que tem a ver com um grande projeto de nação que a gente começou lá no começo do século passado e até hoje não conseguiu ainda encontrar esse caminho. Não dá para negar, não dá para silenciar 54% da população. Para pensar mais sobre esse e outros temas, inscreva-se no canal da Casa do Saber e acompanhe os encontros e cursos de formação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de